Oi gente, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje vou fazer uma resenha sobre o retinol B3 da La Roche E aí você já sabe, tá curioso se vale a pena investir nesse babado Bora lá comigo que eu vou te contar Gente, bem-vindos ao meu canal Eu sou a Dani Adriano e nesse vídeo vamos falar sobre retinol Mas antes quero te contar uma coisa Estou falando sobre o retinol Não estou falando sobre o ácido retinóico Que é considerado um medicamento Só deveria ser utilizado com prescrição médica Apesar de hoje muitas pessoas usarem por conta própria, tá? Porque ele é muito forte pra nossa pele Ele dá uma irritação muito forte na nossa pele E de repente a sua pele nem precisa disso tudo pra ficar babado, tá? O ácido retinóico, por ter o nome parecido As pessoas acham que é a mesma coisa que o retinol Mas não é O retinóico, ele é a vitamina A A tretinoína oxidada pura Total, alta concentração Enquanto o retinol é uma fórmula mais suave do ácido retinóico Que também ainda é a vitamina A, tá? Mas agora vamos falar sobre este bebezinho aqui Gente, o que que temos aqui? O retinol, o sérum B3 da La Roche, tá? Ele é um concentrado anti-rugas, uniformizador e restaurador, tá? E aqui ele fala retinol puro, liberação progressiva, vitamina B3 Com água termal da La Roche, tá? Ele vem em 30 ml O valor dele é uma média de 150 até 210 reais Esse daqui eu peguei 180 reais na promoção, tá? E aí o que que fala aqui? Vitamina B3 acalma e uniformiza a tonalidade da pele Uso noturno Ele vem em forma de sérum, como o nome já diz Não tem uma consistência pesada Ó, ele é... Depois que ele abre, ele fica um pouquinho mais escuro Mas isso não quer dizer que ele oxida, ó, tá vendo? Ele parece uma aguinha meio amarelinha, tá? Não é pesado Absorve rápido na pele, tá? E não deixa a pele peguenta, grudando Ou com uma sensação oleosa, tá? Super ok pra nossa pele, tá vendo? Parece que eu apliquei água, né? Gente, falando um pouco sobre a proposta da marca, né? Aqui na caixa fala assim, ó 82% perceberam a pele com aparência mais jovem 96% consideram a absorção rápida, concordo? 92% afirmam que não deixa a pele oleosa, também concordo Agora o que me chamou a atenção foi aqui, ó Testado e adaptado em peles sensíveis, tá? Porque essa pessoa tem a pele seca E quem tem a pele seca facilmente resseca e deixa mais sensível ainda O retinol, ele atua na nossa pele fazendo a renovação celular, tá? Ele ajuda a estimular a produção de colágeno Ele ajuda a dar aquela firmeza na pele Ele combate a acne Ele deixa a pele mais uniformizada Ajudando também na redução das manchas da nossa pele Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Não, a única coisa que eu esqueci é Ele atua como se ele fosse um esfoliante químico na nossa pele, tá? Pontos que tem que se tomar cuidado com ele Pode sensibilizar a pele Ele pode dar uma leve irritação, vermelhidão na pele, tá? Mas ele vai ajudar naquelas suas ruguinhas Naquelas linhas de expressão No bigode chinês E também a deixar a pele macia, sedose e com o vício bonito Por conta dessa renovação celular que ele faz Esses são os benefícios dele, tá? Aí a pergunta A partir de que idade eu posso usar? Olha, o meu dermatologista me disse Que eu sou muito curiosa, eu perguntei pra ele Ele me disse que a partir dos 30 anos Aliás, a partir dos 28, 30 anos O ideal já são que as pessoas comecem a usar o retinol Pra prevenir o surgimento das rugas Das linhas de expressão, tá? Mas não, é o ácido retinóico Já aviso, é o retinol A fórmula mais suave, tá? Agora como é que foi a minha experiência? Comprei este babado aqui Aí fiz o teste Apliquei aqui uma noite Fui dormir e nada aconteceu Não pinicou a minha pele, não irritou nada Segunda noite Apliquei aqui Nada aconteceu na minha pele Terceira noite Eu falei, minha pele tá tudo certo Não irritou Não deu reação alérgica Não aconteceu nada Apliquei na pele inteira Aí eu apliquei aqui Eu apliquei aqui Só não apliquei nos olhos e no pescoço Mas apliquei no rosto todo Beleza Acordei A pele tava um pouquinho Mas muito, muito, muito pouco aqui Vermelha E daqui segue Lavei o rosto Hidratei a pele Apliquei o protetor solar Lembrando que Quando você faz a utilização de ácido Pra não correr o risco de manchar a sua pele Você tem que aplicar um protetor solar No mínimo 50 O fator de proteção É imprescindível Tanto o ácido retinóico Quanto o retinol Qualquer ácido Tem que beber protetor solar Não adianta Beleza Vida que segue Na noite seguinte Fiz o meu skincare Passei meu sabonete Quer dizer, limpei a pele Passei meu sabonete Saí do banho E apliquei o retinol Quando eu acordei No dia seguinte O que que aconteceu? Óbvio, Dani Eu tive uma irritação na pele Mas não foi no rosto todo Aqui ficou muito vermelho E sensível Aqui no bigode chinês É como se eu tivesse envelhecido 10 anos em uma noite Juro pra você Por quê? Porque ficou uma marca aqui, gente Que eu falei Meu Deus do céu É um anti-rugas Ou um criador de rugas? Fiquei sem entender E aqui ficou com Como se fosse duas feridinhas Sabe micose? Que é uma feridinha meio estranha Ficou aqui e aqui É Um aspecto de começo de micose Aqui e aqui muito vermelho E aí durante o dia Ficou Isso ficou muito sensível A minha pele Passava a mão assim Nessas partes que estavam irritadas Tava vermelha Descascando Muito quente Muito, muito, muito quente Aí fiquei o dia inteiro Aplicando água termal Tudo bem Aí Depois de 3, 4 dias Conversei com meu dermatologista Aí sabe o que ele me disse? Que a minha pele irritou Por quê? Como eu já tenho a pele seca Muito provável Já é uma característica Do retinol sensibilizar a pele Eu não apliquei nenhum hidratante Antes na minha pele Eu já fui direto Com uma bombinha De ácido na minha pele O que que eu deveria ter feito? Hidratado a pele E esperar uns 10 minutos E depois aplicar o retinol E eu não fiz isso Moral da história Irritou muito Aí o que que aconteceu? Fiquei uma semana sem utilizar Comecei a usar Apliquei um hidratante E aí depois de 10 minutos Eu aplicava o retinol Segui assim De 2 em 2 dias Eu aplicava o retinol Depois do hidratante E gente Foi sucesso O que que aconteceu na minha pele? Primeiro Nos primeiros dias Eu percebi que a minha pele Ficou muito macia Do nada Pele de pêssego Não vou negar Ficou muito macia Depois de um mês Mais ou menos Eu comecei a perceber Que aqui nessa parte Onde eu tenho algumas linhas de expressão E no bigode chinês Deu uma uniformizada Assim na minha pele Que eu não acreditava Porque eu confesso Que eu não acreditava Tanto que o retinol Poderia melhorar tanto O aspecto das minhas linhas de expressão Eu tenho muitas rugas E linhas de expressão? Não Eu não tenho muitas rugas E linhas de expressão Mas o pouco que eu tenho Ele deu uma uniformizada Muito legal E eu assim Fiquei surpresa Como eu falei Hoje eu já acho Que eu já tô em 50 dias de uso Sempre Como que é a minha rotina Aplico um hidratante Geralmente eu aplico o CeraVe Aí eu aplico o retinol Vou dormir Dia seguinte Lavar o rosto Muito bem lavado Com sabonete Porque estamos fazendo uso de ácido Aí eu lavo Aplico o CeraVe de novo E aí aplico um protetor solar E aí no meio dia Eu reaplico esse protetor solar Porque como ele é sensível A luz Ele pode não Ele mancha bonito A nossa pele Então assim Se você tá usando um ácido Que você quer melhorar o aspecto Das suas rugas Das suas linhas de expressão E você ganha uma mancha Vira um cobertor curto Resolve uma coisa Pior a outra E como ele também atua Na uniformização da pele Mulher Capricho no protetor solar E gente Estou pra dizer Que é um investimento Que vale a pena Quanto a render Eu estou há 50 dias usando E ó Ele tá na metade Então eu acho Que comigo Ele vai durar 4 meses 4 meses Se você pega Uma promoção De 160 reais Como eu vi na época Dos cosméticos Depois que eu já tinha Comprado o meu Que é sempre assim Eu acho que vale a pena Pelo custo-benefício Gente Ele dá uma uniformizada Legal na nossa pele Eu gostei muito Gostei desse vício Dessa sedosidade Então assim De fato Eu acredito Que a renovação celular Na minha pele Aconteceu sim E ele melhorou A questão de Estimular o colágeno Na minha pele E ó Sucesso Estou apaixonada Neste bebezinho Aqui Tá Gente Essa era a minha Experiência Que eu queria contar Pra vocês E se você tá curiosa E vai começar A usar o retinol Seja o da La Roche O B3 Ou de qualquer outra marca A dica que eu dou é Primeiro testa aqui Se não acontecer nada Na sua pele Você continua Mas Antes você aplica Um hidratantezinho Na sua pele Deixa uns 10 minutos A pele absorver E aí você Aplica o retinol Que vai ser sucesso Eu tenho certeza Tá bom gente Se você é novo por aqui Gostou desse vídeo Me ajuda Vai se inscreve Neste canal Um super super beijo E até o próximo vídeo Tchau